Oi pessoal, tudo beleza? Aqui é o TPPDRAGON, estamos aqui para mais um incrível vlog Abrindo presentes da caixa postal, viva! Muito obrigado, e se você quer me mandar alguma coisa na caixa postal, ó Tá aí na descrição, beleza? Mas ó, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aí, se inscreva no canal, já ative as notificações E no final do vídeo, dá aquela comentada, aquela compartilhada, porque isso ajuda pra dedéu, beleza? Vamos lá galera, chegou Isso tá aqui, essa cartita, muito bonitita pra mim É do Arthur, lá de Quilombo, Santa Catarina Salve aí Arthur, salve pra todo mundo aí de Quilombo, Santa Catarina É nóis E também Pera aí, tá equivocando A minha amiga da escola tem um irmãozinho chamado Samuel E o irmãozinho dela me deu um presente aqui nessa caixa Aí a gente vai ver o que é Eu sou uma caixa Vamos lá, vamos começar com essa aqui Essa daqui, vamos lá Mano, na verdade É, eu tô gravando esse vídeo Um dia depois que chegou a 100k, né? Eu ainda tô meio assim, me acostumando 100k pessoas, eu só quero agradecer a vocês muito galera Ó, quem vai na BGS aí fica esperto hein Vai que a gente se encontra Eita, peraí que grudou bem aqui, acho que até bem demais Mas aí a gente vai abrindo aqui Eita, já senti aqui um papelzinho Ui Não, não rasgo ou não Não rasgo ou não, né? Não rasgo ou não, né? Tá tranquilaço Tá ótimo Vamos ver o que tem aqui Que é isso aqui Olá Meu nome é Arthur Assista o seu canal desde os 20 mil inscritos Muito sucesso, até mais Valeu Arthur Continua acompanhando porque vai ter muita coisa Eita, ele embalou uma carta aqui E o Totodayo Vamos ver o que tem aqui Mano, esse durex aqui vai ser ouço de tirar sem rasgar o papel Pera lá Pera aí Ai, eu consegui Nossa É só carta boa, meu irmão Inova Que louco, galera Olha só Pera aí, foca Ó Tem um listen Essa carta aqui, Rotten Wisemore O que? Isso E mais isso E mais um montão Vocês sabem a realidade de achar uma energia brilhante? O cara achou e ainda por cima me deu Valeu Valeu Arthur, mano Gostei muito dessas cartas Vão todas pra minha coleção, hein Valeu Arthur, mano Salve aí pra todo mundo de quilombo de Santa Catarina E Arthur, ó Muito bom esse aqui Gostei demais Continua acompanhando o canal que você tá comprando desde os 20 mil, né Salve pra você Abraço, mano Agora Agora Vamos para o presente do meu amigo Samuel Irmão da Vitória Salve aí, Samuel Salve, Vitória Eu sou aqui de São Paulo Pra todo mundo Salve aí pra todo mundo de São Paulo, beleza? Caraca Caraca Sabe o que tem aqui dentro dessa caixa? Alimenta Não, sério Olha isso Vamos ver, ó Ah, espirulitinhos Nossa, espirulitinhos são muito bons Mano Você coloca eles aqui no pozinho E aí eles ficam docinhos Tem um de laranja Tem um de cereja Ó, ó, ó Temos o Zabuza Eu conheço o Zabuza Que eu tô vendo o marido clássico Temos um Dragonair Deixa eu ver o que mais aqui O que mais? Ah, uma Champ E uma carta do Ben 10 Que é um Macaco-Aranha Valeu, Samuel Que tem mais coisas Aqui uma Coca bem estranha Mas a Vitória Irmã dele me avisou Que é o Guaraná Então Plank Lex Nossa 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 O cara me enviou Um Fidget Spinner Vamos ver se eu consigo fazer uma manobra com ele É, peraí É, tá girando ainda, hein? Ó, vocês estão de prova Que tá girando ainda, hein? Isso aqui Eu particularmente não sei o que Mas eu falo com uma manobra espacial Que pode virar um avião, por exemplo Isso, avião Tá, 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 tá Tá ótimo Nossa, aqui já foi uma febre lá na minha escola, mano Esse negócio aqui de colocar o dedo Esses skates Esses skates Patinete Negócio Nossa, mano Tô Tuguito, mano Quem nunca Pegou um Binquedinador Tuguito Que que é isso? É de 1992 Esse negócio aqui Eu particularmente não sei o que Quem souber o que que é Isso é um pinguim espirrando Sua nariz Com alguma coisa na mão Parecendo uma xícara Um clube social Integral 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 Uma Huffles Uma Huffles Uma Oreo Não, não, eu amo Oreo Eu amo Oreo Eu amo Oreo E uma foto dele Manda uma foto dele Esse aqui é o Samuel, gente E aí, pessoal Tá, tá, beleza Esse aqui é o Samuel Se tiver mais um vídeo Eu vou mandar uma caixa de surpresa para o JP Para o JP Para o JP Valeu, Samuel Nossa, mano Meu pai vai gostar muito disso E eu também gostei Homem-Aranha Meu pai tem quase todas as edições Nesse negócio aqui E agora tem mais uma Top Valeu, Samuel Mano Pode deixar que eu vou aproveitar tudo isso aqui Principalmente isso aqui Você não nota se sumir não, tá Porque eu sou uma pessoa bem Extraída Então você não nota se isso aqui sumir não, tá Então, galera Esse aqui foi um vídeo abrindo os presentes Dos meus amigos da escola E da caixa postal E eu ainda vou fazer uma manobra com esses pneus Não é possível que não dê Até dá Mas tem que ser muito abridoso E do dedo muito fino Quantos pontos ele tem? 2, 3, 4, 5 5 pontos 5 pontos 5 pontos Eu gostei muito Então Valeu, Samuel Valeu, Arthur E caso você queira me mandar alguma coisa Tá aí na descrição Tá aí na descrição a minha caixa postal Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Avaliem, curto e compartilhem Se inscrevam no canal E ativem as notificações E não deixe de dar seu like Porque isso é extremamente importante pra mim Falou? Até a próxima, galera Valeu Obrigado Obrigado